Música Versace é minha vestimenta Tô de pá na mira, ela não aguenta Chamei pra dar um rolê no banco de coro Ela senta, chuan, 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 exalando Todo tatuado, atenção dela chamando Não se apegue em vagabundo Vai acabar se machucando, se machucando As pate bandida, se apaixonando Essa sua marquinha, sempre estigando E se no umbigo te deixa maravilhosa Tá tudo rosa na bunda, o que te deixa gostosa Rebola bandida, bandida maldosa Desce a raba agora, sobe a bunda, joga Rebola bandida, bandida maldosa Tá tudo rosa na bunda, o que te deixa gostosa Rebola bandida, bandida maldosa Desce a raba agora, sobe a bunda, joga Oi, o brabo tem nome né Esse é o J Itac Vadião O brabo da City Vê essa tchera minha vestimenta Tô de pá na mira, ela não aguenta Chamei pra dar um rolê no banco de coro Ela senta, tchua, tchua, exalando Todo tatuado, atenção dela chamando Não se apegue em vagabundo Vai acabar se machucando, se machucando As pate bandida, se apaixonando Essa sua marquinha, sempre estigando E se no umbigo te deixa maravilhosa Tá tudo rosa na bunda, o que te deixa gostosa Rebola bandida, bandida maldosa Desce a raba agora, sobe a bunda, joga Rebola bandida, bandida maldosa Tá tudo rosa na bunda, o que te deixa gostosa Rebola bandida, bandida maldosa Desce a raba agora, sobe a bunda, joga Oi, o brabo tem nome né Esse é o J Itac Vadião O brabo da CIT O brabo da CIT O brabo da CIT Tá tudo rosa na bunda, o que te deixa gostosa Rebola bandida, bandida